Antes de avançarmos, queria clarificar uma coisa que disse que pode ter sido errada. Penso que não fui muito rigorosa com alguma terminologia que usei nos dois vídeos anteriores. Por isso quero realçar a diferença entre dois termos que até agora usei para me referir à mesma coisa. Mas como agora vamos aprender o que é a voltagem, é importante que faça a distinção entre eles, porque inicialmente a semelhança no nome pode gerar confusão. Lembro-me que quando aprendi isto pela primeira vez, acabava por confundir estas palavras e não percebia porquê que eram diferentes. Então, os dois termos são energia potencial elétrica e potencial elétrico. Penso que no último vídeo usei ambos os termos para me referir ao mesmo, mas não o devia ter feito. Devia ter dito sempre energia potencial elétrica. Qual é a diferença? A energia potencial elétrica está associada a uma carga. Está associada a uma partícula com carga. Só essa partícula é que pode ter energia. O potencial elétrico está associado a uma posição. Por exemplo, se eu tiver uma carga e souber que está localizada num ponto com um certo potencial elétrico, posso calcular a energia potencial da carga nesse ponto ao multiplicar esse valor pela carga. Vou dar-vos alguns exemplos. Consideremos esta placa infinita uniformemente carregada. Para não termos que recorrer a cálculo integral, vamos usar um campo elétrico uniforme para o nosso exemplo. Aqui temos a placa. Vou desenhá-la vertical para não ser sempre a mesma placa. É uma placa carregada positivamente. Carregada positivamente. E vamos assumir que o campo elétrico gerado é uniforme e é constante. Qualquer que seja o ponto que escolhermos, estes vetores campo vão ter todos o mesmo comprimento, porque a intensidade do campo elétrico não varia. E estão a apontar para a direção contrária à da placa, porque estamos a assumir que a carga que usámos para desenhar estes vetores campo é positiva. Vamos imaginar que temos uma carga de prova de 1 colom. Espera, vamos usar uma carga de 2 coloms para que a situação fique bem clara. Temos então aqui uma carga de 2 coloms positiva. Uma carga positiva de 2 coloms que está, vamos dizer, que está a 3 metros de distância e quero aproximá-la à placa 2 metros. Quero aproximá-la 2 metros para que fique a 1 metro de distância da placa. Qual é a diferença de energia potencial elétrica da partícula entre este ponto e este ponto? A diferença de energia potencial elétrica é igual ao trabalho necessário, como aprendemos nos dois vídeos anteriores, é o trabalho necessário para deslocar a partícula daqui para aqui. Qual vai ser a quantidade de trabalho necessária? Vamos ter que aplicar uma força. Vamos ter que aplicar uma força que... Bom, vamos assumir que esta partícula já se encontra em movimento, a velocidade constante, ou que vamos aplicar uma força de intensidade um pouco mais elevada no início. Temos então que exercer uma força de igual intensidade, mas de direção contrária à força eletrostática dada pela lei de Coulomb. Qual vai ser então a intensidade da força que temos que aplicar? Bom, temos que saber a intensidade do campo elétrico, pois eu ainda não vos disse qual é. Só me apercebi agora. Vamos considerar que a intensidade do campo elétrico é igual a 3 N por Coulomb. Por isso, em qualquer ponto do campo, qual vai ser a intensidade da força elétrica exercida sobre esta partícula? Ora, a intensidade da força elétrica exercida sobre a partícula é igual à intensidade do campo elétrico vezes a carga, vezes a carga, que é igual... Disse que a intensidade do campo era igual a 3 N por Coulomb. Desculpem, aqui é um C. Vezes 2 Coulombs, que é igual a 6 N. Por isso, em qualquer ponto, o campo elétrico está a exercer uma força nesta direção de intensidade igual a 6 N. Para mover a partícula nesta direção, preciso de aplicar uma força que compense a força elétrica. Na verdade, a intensidade da força tem que ser um pouco mais elevada no início do movimento. Vou continuar a dizer isto, que é importante. Tenho então que aplicar uma força de 6 N em direção à placa e tenho que aplicar durante 2 m para chegar a este ponto. O trabalho realizado vai ser igual a 6 N vezes 2 m, que é igual a 12 Nm, ou seja, 12 J. Podemos afirmar que a diferença de energia potencial elétrica e a unidade de energia é o J, a diferença de energia potencial entre este ponto e este ponto é igual a 12 J. Qual é o ponto que tem um potencial mais elevado? É este, certo? Porque neste ponto a carga está mais perto da coisa que a está a tentar repelir. Se alargássemos, a carga começava a acelerar nesta direção e muita da energia potencial estaria convertida em energia cinética quando chegasse a este ponto, certo? Podemos também afirmar que a energia potencial elétrica da partícula neste ponto, aqui mesmo, é 12 J mais elevada que a energia potencial elétrica da partícula neste ponto. Isto é a energia potencial. E o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico diz-nos qual é o trabalho necessário por unidade de carga positiva. A energia potencial elétrica é o trabalho total necessário para mover a partícula daqui para aqui. O potencial elétrico diz-nos qual é o trabalho necessário para mover qualquer partícula por unidade de carga daqui para aqui. No exemplo que acabámos de fazer, o trabalho total para mover a partícula daqui para aqui foi 12 J, mas qual foi o trabalho necessário para movê-la daqui para aqui por unidade de carga? O trabalho por unidade de carga é igual a 12 J a dividir por quê? Qual é a carga da partícula que deslocámos? 2 colôms. Então, é igual a 6 J por colôm. Isto é a diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico entre este ponto e este ponto. Então, qual é a distinção? A energia potencial elétrica estava associada a uma partícula. Quanta energia? Quanta energia a mais tinha a partícula daqui para aqui? Como falamos de potencial elétrico, como basicamente estamos a dividir pelo valor da carga da partícula, o potencial elétrico é independente do valor da carga da partícula. depende apenas da posição da partícula. Com o potencial elétrico, estamos a dizer quanto mais energia potencial, independentemente da carga que estamos a usar, tem esta posição relativamente a esta posição. Isto, o potencial elétrico, é outra maneira de dizer voltagem. E a unidade do sistema internacional para essa grandeza é o volte. 6 J por colôm é o mesmo que 6 volte. Se voltarmos a pensar na nossa analogia com a gravitação, dissemos que a energia potencial gravítica é igual a mgh, certo? Isto é igual à intensidade da força gravítica, isto é a distância, certo? Ora, o potencial gravítico vai ser igual, se quisermos fazer analogia, à energia potencial gravítica por unidade de massa. Se quisermos uma maneira rápida de saber o potencial gravítico em qualquer ponto, sem nos preocuparmos com a massa, dividindo esta expressão pela massa, ficamos apenas com a aceleração da gravidade vezes a distância. Ignora isto se vos confundiu. Mas qual é a utilidade do potencial elétrico? Diz-nos que, independentemente do valor da carga ou do seu sinal, qual vai ser a diferença de energia potencial entre dois pontos? Por isso, com o potencial elétrico, estamos a comparar pontos no espaço. Com a energia potencial elétrica, estamos a comparar cargas em pontos no espaço. Espero que não vos tenha confundido. No próximo vídeo, vamos fazer dois problemas onde vamos calcular a diferença de potencial elétrico, ou a diferença de voltagem entre dois pontos no espaço, em oposição a uma carga localizada em dois pontos diferentes no espaço. Vemos-nos, então, no próximo vídeo. Vemos-nos, então, no próximo vídeo.